Você não vai parar, não, não, não Independente das circunstâncias Independente das lutas, das dores O Senhor te diz nessa tarde, se levanta Amanheceu, nada, pesquei Parecia ser apenas, mas Um dia, como qualquer outro Estava cansado, sem forças Canta comigo isso Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare, Ele é sabento Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou? Glória! Quem mandou você? Adore comigo Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Ele conhece todos os teus dias Não, não, não Deus não está te fazendo sofrer Ele está te entregando um grande testemunho Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Não pares, Ele está vendo Ele enxugou todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Espera tão somente no Senhor Ele vai cumprir o desejo da tua alma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não pares, Ele é vergonha Eu vou te honrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh É hora de parar Deus contemplou Seu caminhar Eu sei é difícil Prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário, creio A tua hora Chegará Ao tempo pra tudo Que Ele mandou E quem mandou Você parar Volte para O mar alto O Espírito Santo Quem mandou Quem mandou Quem mandou Quem mandou Você parar Volte para O mar alto Eu vou te Me honrar Filho, eu vou te Honrar Não desista Não desista Ele é contigo Amigo Confia no Senhor de todo teu coração Ele é contigo E vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra Ele é também dono do céu E vem o temporal Confia no Senhor E vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha força Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra Ele é também E eu confio Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de ir Oh glória Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra Ele é também O amor do céu Confiamos no Senhor Confiamos no Senhor O meu lugar seguro A minha proteção O Todo-Poderoso Deus da minha salvação Oh 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 Estou olhando para os montes Eu não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Ele é também Dono do céu Ele não desampara Ele é Deus presente Deus de Abraão, Isaac e Jacó Quantas vezes Quantas vezes Choras em silêncio E reclama por não ter Ninguém para ouvir Você diz Você diz Vai tudo bem Mas por dentro Vez o mundo Vez o mundo desmoronando Sobre si Mas ouça agora o que o teu Deus te diz Filho meu Filho meu Eu não vou te deixar Sofrendo Tanto assim Esse deserto Essa prova Vai ter fim Eu sou a porta de saída Solução Olha pra mim Antes que o teu limite venha Terminar O teu socorro A tua provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou teu Deus Acalma a tempestade E o temporal Com uma só palavra Muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminho sobre as águas Vem me encontrar Pois não existe nada Que possa parar Os passos De quem tenha fé em mim Filho meu Eu não vou te deixar Sofrendo Tanto assim Esse deserto Essa prova Vão ter fim Eu sou a porta de saída Ele é o Deus Todo-Poderoso Olha pra mim Antes que o teu limite venha Terminar O meu socorro A minha provisão Vai chegar A tua história não acaba aqui Sou teu Deus Acalma a tempestade E o temporal Com uma só palavra Manda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminho sobre as águas Vem me encontrar Pois não existe nada Que possa parar Os passos de quem tenha fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Pra aquele que mantém a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Não há o que eu não possa fazer Pra aquele que mantém a fé em mim Sou teu Deus Com uma só palavra Com uma só palavra Manda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Eu não há o que eu não possa fazer Eu não há o que eu não possa fazer Pois não existe nada Que possa parar O que tem a fé em mim Sou teu Deus Acalma a tempestade E o temporal Com uma só palavra Com uma só palavra Ele é Deus Todo-Poderoso Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Cabe sobre as águas Vem me encontrar Nada que possa parar Os passos de quem tenha fé em mim Os passos de quem tenha fé em mim Aleluia! Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está fazendo E mandou te dizer Que Ele está cuidando Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de tudo Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse ar aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chora Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Não, não, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Ah, se não fosse o Senhor Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse ar aí eu vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chora Não chora Quem cuida de você Não dorme Eu não creio Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não sai Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chora Não chora Não chora Não chora Quem cuida de você Não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Oh, eu creio Oh, eu creio Eu creio Sei que você não esperava Eu creio Eu creio Eu creio Eu sou um pai presente Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação Ai, Jacó Ai, Jacó Vai ter virada Espera Espera Eu creio Eu creio Eu creio Coração As lágrimas Cairão Eu sou um pai Essa situação Já conteve virada Aguenta Coração As lágrimas Cairão Deram notícias Disseram que já era O fim de Zé Aguenta Coração As lágrimas Cairão Eu sou um pai presente Que não quer sofrer Essa situação Já conteve virada Se estiver na prisão Eu vou E se for tentador Eu vou E quando for provado Já conteve Está em minhas mãos E não solto Eu vou usá-lo Lá no meio do Egito E vou rá-lo pra mostrar Eu sou o guarda de Israel Um poderoso Deus Um pai presente Que não desampara um filho seu A cânica manchou E você chorou Se prepara pra sorrir Quando vê-lo O governador Aguenta Aguenta Coração As lágrimas Cairão Aqui de novo Você ainda Ele vai ver Sentado Do teu lado Aguenta Coração As lágrimas Cairão Para as nações Eu vou usar Eu sou o Deus Que daqui a pouco Vai te surpreender Eu creio no Deus De surpresa O nosso Deus É Deus De novidade Apocalipse 3 11 Diz que Ele vem E vem sem demora Guarda o que você tem Pra ninguém roubar A tua coroa Os fiéis São transladados Seu trabalho Aqui findou A carreira Desses santos Nessa vida Já cessou Do Senhor Os bons Seifeiros Terminaram Seu labor Toda colheita Completou-se É a vinda Do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos transladar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia O rei está voltando 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 Ao encontro do Deus filho que aparece além do véu E o templo está deserto, sua pregação cessou A notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou O rei está voltando, o rei está voltando A trompeta está soando para os santos transladar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia Ele vem em mim O rei está voltando, o rei está voltando O rei está voltando, o rei está voltando O rei está voltando, o rei está voltando Ele vem em mim Ele vem em mim Ele vem em mim O rei está voltando O rei está voltando, 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 o rei está voltando Não sei se eu choro ou me alegro Nas coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui O meu Deus é forte, temível, não falha E o seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido E o seu grande amor infinito Ele é especialista Ele te toca agora A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui O meu Deus é forte, temível, não falha E o seu grande amor ultrapassa E o seu grande amor ultrapassa E o meu Deus me levantou E o meu esconderijo E o meu esconderijo está Nos bestaís de meu pai E eu não temerei o mal Pois sei que estás comigo 팩amente E o meu esconderijo está Nos bênçãos de meu Pai Meu Pai É forte e temível não falhar O céu não te adoro, não te abraça As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus E o seu grande amor é infinito Ele é especialista em Oh, nós te adoramos, Senhor O meu Deus É forte e temível não falhar E o seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar Oh, meu Deus Ele é o seu grande amor eterno Ele é especialista em Cura Esse é o nosso Deus Oh, meu Deus Oh, glória a Deus Eu não quero ser mais um Eu não quero ser igual Eu não sou réplica de ninguém que Deus já levantou Quando Deus escolhe alguém Quando Deus escolhe alguém É diferente É diferente É diferente Ele faz algo especial Ele faz algo especial Pra usar como Ele quer E levar o reino E levar o reino Pra onde Ele mandar Eu vou Eu vou Eu vou É diferente É diferente Quem paga preço e anda na verdade É diferente Exala a santidade É diferente É diferente É diferente É diferente Quem paga preço e anda na verdade É diferente Exala a santidade É diferente É diferente É diferente O reino Olha a santidade Eu vou Fim Meu Deus Eu vou Se é pra levantar, eu vou Se é pra curar, eu vou Se é pra restaurar, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou É diferente quem tem o som É diferente guardar a visão Quem paga preço e anda na verdade É diferente exala a santidade É diferente quem tem o som É diferente guardar a visão Quem paga preço e anda na verdade É diferente exala a santidade Quem é diferente muda o ambiente Muda a geografia e troca o céu Quem é diferente muda o ambiente Muda a geografia e troca o céu É diferente quem tem o som É diferente guardar a visão Quem paga preço e anda na verdade É diferente exala a santidade É diferente quem tem o som É diferente É diferente É diferente É diferente É diferente É diferente você Ai 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 você Cô Ai você Ai você Que Data Mas não preencheu-me Canções tão vazias Estouros que um dia Então você veio Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito Em Seu amor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que meu Deus Não tenho medo Dispor minhas fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder Um amigo encontrei O Deus nas montanhas É o Deus nos vales E não há lugar Pra Sua graça Não possa me achar Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que meu Deus Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Que meu Deus Torna luto em festa A vergonha é glória A beleza acisa Só o Senhor pode fazer Faz assim pra o Senhor Faz de ossos Faz de ossos soldados Faz no mar O caminho Só o Senhor Só o Senhor Pode fazer Só o Senhor Pode fazer Não há nada Canta comigo Nada melhor Não há nada A Tua presença Me completa Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Nada melhor Que meu Deus Faz a vida O sepulcro Faz de ossos soldados Faz no mar O caminho Só o Senhor Pode fazer Só o Senhor Pode fazer Só o Senhor Pode fazer Tem coisas que só Deus faz Glória a Deus É tempo de ficar É tempo de ficar de pé É tempo de ficar de pé Me levantei do meu trono Pois sou Deus que escuto Meus filhos e respondo O Teu clamor subiu ao meu trono As Tuas lágrimas As Tuas lágrimas As Tuas lágrimas Foram trazidas Para a Nua Assim como fiz Com José O mesmo farei Com você Pois sou o Deus E vou mudar A Tua história E quem poderá impedir O meu agir A palavra para a Sua vida Filho É levantar Toma a Sua cama E anda O choro acabou A palavra para a Sua vida Filho É ressuscitar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba a vida A promessa está de pé Ele promete Ah, Ele não é homem Para que minta Não, 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 não Me levantei do meu trono Pois sou Deus que escuta Os meus filhos e respondo O Seu clamor Subiu ao meu trono As Suas lágrimas Foram trazidas Para a Nua Assim como fiz Com José O mesmo farei Com você Pois sou o Deus E vou mudar A Tua história E quem poderá impedir O meu agir A palavra para a Sua vida Filho É levantar Toma a Sua cama E anda O choro acabou A malaga para a Sua vida Filho É ressuscitar Em nome de Jesus Receba a vida A promessa está de pé E está de pé Toda a promessa que te fiz Está de pé Toda a palavra liberada E lembre de quantos livramentos eu te dei Para chegar até aqui E o choro pode até durar a noite inteira Mas pela manhã A alegria E eu sou Deus E não sou homem pra mentir A promessa está de pé A palavra para a Sua vida Filho É Toma a Sua cama E anda O choro acabou O choro acabou A palavra para a Sua vida Filho É Ressuscita Ressuscita Em nome de Jesus Receba a vida A promessa está de pé Se você crer Você vai ver a glória de Deus Se você crer Você vai ver o livramento do céu Se você crer Você vai provar das maravilhas Que está de pé Aleluia O que o olho não viu Nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado Pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado É o que Deus tem preparado Pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé É a certeza Do que não pode se ver Não imite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu creio Eu creio que Ele é poderoso Pra fazer coisa grande O que Deus tem preparado O que o olho não viu Nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado Pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado Pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé A certeza Do que não pode se ver Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Aleluia Milagres acontecerão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Pode o fruto da oliveira mentir Ou justo mendigar o pão E mesmo assim eu confiarei em Ti Pode o fruto da oliveira mentir Ou o justo é de amor E mesmo assim eu confiarei em Ti Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Tem milagre pra acontecer, você crê? Tem milagre pra acontecer, você crê? Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Se você crê, você pode receber em nome de Jesus Você vai vencer em nome de Jesus Não importa a mensagem que esse vale esteja te passando Você é um vencedor, você é uma vencedora Em nome de Jesus Antes de passar no vale Antes da prova chegar Eu não sabia que havia em mim Essa força grande pra lutar Mas em meio ao furor do mar Algo lindo eu pude perceber Algo lindo eu pude perceber Esse vale não vai me deter Escondido em Deus Mas eu vou vencer 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 O choro pode uma noite durar Mas a vitória virá ao amanhecer Eu vou vencer Como eu creio nisso Como eu creio nisso Eu sou vencer Mas a vitória virá ao amanhecer Mas em meio ao furor do mar Algo lindo eu pude perceber Algo lindo eu pude perceber Algo lindo eu pude perceber Que escondido pela esdito em Deus Eu tive onça dia pra dizer Eu vou vencer Eu vou vencer Este vale não vai me deter Escondido em Deus eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer O choro pode uma noite durar Mas a vitória virá ao amanhecer Eu vou vencer Eu vou vencer Este vale não vai me deter Escondido em Deus eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer O choro pode uma noite durar Mas a vitória Virá ao amanhecer Eu vou vencer Eu creio Eu preciso isso em nome de Jesus Eu creio 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 Meu amor, hoje é um dia muito especial Me lembro aquele dia em que eu estava tão mal Você chegou, me deu carinho, mudou o meu destino Meu amor, naquele dia começou uma linda história Algo que marcará nossa memória Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos todos saberão Eu te amo e eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento errei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento errei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar Meu amor, hoje é um dia muito especial Eu lembro aquele dia em que eu estava tão mal Você chegou, me deu carinho, mudou o meu destino Meu amor, naquele dia começou uma linda história Algo que marcará nossa memória Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos todos saberão Que eu te amo e eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento errei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento errei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar A bênção do Senhor está no nosso lar Nosso Deus abençoou o nosso amor Nossa união Porque tudo foi gerado em oração E nada nem ninguém poderá destruir esse amor Nosso Deus abençoou o nosso amor Nosso amor é eu te amo E o mundo não tem limites E o nosso amor é te amar Até o último momento errei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento errei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar A bênção do Senhor está no nosso lar Está no nosso lar Está no nosso lar O Senhor está no nosso lar Está no nosso lar Está no nosso lar A CIDADE NO BRASIL